Olha, eu recentemente estava falando sobre isso, a gente, eu não me recordo de ter visto uma eleição tão violenta quanto essa. Eu acho que é um número surpreendente e isso vem muito do comportamento que a gente tem tido nos últimos anos, de polarização, de extremismo, do não diálogo, e aí se parte para esse extremo da violência, porque são números absurdos. A gente já teve, até agora, aproximadamente quatro assassinatos. São Paulo, o estado de São Paulo está liderando, segundo o Observatório da Violência Política, São Paulo está liderando o número de situações de violência política, envolvendo violência política física. Então, assim, a gente já, até setembro, agora dia 16 de setembro, foram 15 homicídios. Ao todo de 94, mas de 49 de violência psicológica, violência econômica, violência simbólica. Então, a coisa, São Paulo liderando o ranking no país, depois o Rio de Janeiro e depois o Piauí. Então, a gente está falando aqui de um movimento que eu acho que, eu costumo dizer, voltou à época parecendo do coronelismo, sabe? que a gente via muito no interior, principalmente no norte e nordeste do país. E aqui, isso não é espaço para xenofobia, mas eu estou falando de acesso à informação, de uma configuração política à época. Hoje, a gente retrocedeu absurdos. Então, além da violência física, como essa tentativa com a Léo Águila, a gente tem também a questão das deepfakes, né? Recentemente foram tiradas imagens das candidatas Tabata e Maria Helena, nuas e seminuas, que estavam circulando por aí. Então, que foram feitas através de deepfakes. Outras candidatas sendo agredidas pelo interior com palavras de baixo galão, expondo, tentando ridicularizar, inferiorizando. Então, as mulheres também estão sendo bastante vítimas, são sendo as maiores vítimas, 27% das vítimas atualmente desse tipo de violência. Então, a gente tem aqui um retrocesso, Jesus, grave, grave, que a gente precisa, como sociedade, repensar. Os extremos das redes sociais saíram das redes sociais, as discussões acaloradas, violentas das redes sociais, estão saindo das redes sociais para o dia a dia. E agora, acho que está começando, a gente precisa repensar, e o TSE precisa ser mais rigoroso com isso, e a polícia também. Peter. Pois é, é muito delicada essa questão. Eu acho que nós, todos, como sociedade, nós precisamos pregar um apoio, um carinho e um respeito para com o que é diferente. Nós precisamos respeitar a individualidade do outro, nós precisamos respeitar a opinião política do outro. Eu vou dar um exemplo aqui rápido, que eu acho que você deve estar fora do seu tempo, atrasado, mas a última, a última debate que eu participei, nós falamos sobre o Marçal, que eu disse a respeito da cadeirada, crimes e tal, mas que eu via também alguns crimes cometidos pelo Marçal, eu sofri violência no meu Instagram, e não foi uma, nem duas, nem seis frases cometidas no meu Instagram, até que eu fechei e deixei ele lá, porque, pela simples opinião de ter dado, dito que, se eu fosse advogado de uma coisa, mas se eu fosse advogado da Atena, eu percebia também alguns crimes cometidos pelo Marçal, com relação à calúnia e injúria. Eu não tomei partido de nenhum ou de outro. Eu quis dizer que eu verificaria, da forma, no âmbito do direito, crimes cometidos pelo Marçal também. E você ainda me perguntou, Jesus, se eu acreditava que os debates mudariam um pouco, principalmente do lado do Marçal, eu disse que não, que eu acho que fazia parte da política dele, do tipo de política que ele exerce, né? E eu sofri esses ataques. Então, eu acho que a gente, enquanto... Como cidadãos, a gente precisa pregar, respeitar o próximo, cada pessoa de um jeito, cada pessoa tem uma opinião, e a gente precisa respeitar. A gente não pode querer impor a nossa vontade ao próximo. Concordo, Peter. Nós dois, né? Na verdade, nesse episódio, também recebi mensagens no Instagram, até durante a transmissão do debate aqui do SBT também. Aí teve tudo que a gente fazia de análise ali, de comentário, mas o que chovia de mensagem no meu Instagram, no Instagram aqui da nossa equipe, no chat, nos comentários. As pessoas, acho que ali atrás da tela, elas ficam muito empoderadas e parece que ficam esperando o menor erro na avaliação dessas pessoas, né? A primeira oportunidade de ir ali e promover um ataque virtual. Eu sempre falo, olha, fiquem à vontade, conversem, manifestem suas opiniões, claro, sempre com muito respeito. E a gente faz aqui de forma neutra, né? Eu lembro que a gente teve essa conversa, eu falei, olha, se você fosse defender o Datena, qual seria a sua avaliação? Se você fosse defender o Pablo Massal, as pessoas não entendem isso, que a gente está fazendo aqui uma simulação. A gente tem que falar sobre todos os lados. A gente não toma partido aqui, até porque a gente tem aqui uma legislação eleitoral a cumprir. Se há um desequilíbrio aqui, mas assim, sempre vai ser assim, o eleitor, a pessoa mais radical que votaria, por exemplo, no Guilherme Boulos, vai ter motivo para falar da gente. Se a pessoa é mais radical e vota no Pablo Massal, no Datena, vai achar que tem motivo para falar da gente. Peter, se a gente estiver sendo bombardeado por todos os lados, a gente vê que está no caminho certo, né? É ruim quando a gente é bombardeado só por um dos lados. Agradeço demais por essa conversa bem esclarecedora sobre violência política, sobre a questão das Betes e do Gustavo Lima também. Já deixo o convite para a gente se reencontrar aqui na próxima segunda-feira. Começando por você, Jandara Cid, que eu me despeço agora. Até a próxima. Uma ótima semana, amiga. Obrigada, Gésio. Obrigada, Peter, pela conversa sempre rica. E até a próxima semana. Até a próxima, meu amigo Peter. Fiquem com Deus. Um abraço.